Mataram a mulher no cabaré Mataram a mulher, cabaré, cabaré Mataram a mulher, cabaré, cabaré Mataram a mulher Arreda homem que aí vem mulher Arreda homem que aí vem mulher Ela é a Pombogira, rainha do cabaré Ela é a Pombogira, rainha do cabaré Tranca as ruas meio na frente pra dizer quem ela é Ela é a Pombogira, rainha do cabaré Quando passar na porta de um cemitério moço Oi, não se esqueça de olhar pra trás Quando passar na porta de um cemitério moço Oi, não se esqueça de olhar pra trás Vocês vão ver uma moça vestida de preto moço Ela é Maria, Maria, ela é Maria Ela é Maria, Maria, é Maria Padilha Ela é Maria, Maria, é Maria Mulambo Ela é Maria, Maria, ela é Maria, Maria É uma casa de pombô É de Pombogira É uma casa de pombô É de Pombogira Ouê ouê, 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 eu quero ver pombô girar Balança Figueira, balança Figueira, balança Figueira, eu quero ver chucar Balança Figueira, balança Figueira, balança Figueira, eu quero ver chucar Cadê dona sete saias? Eu não vejo ela aqui Balança Figueira, balança Figueira, balança Figueira, eu quero ver chucar Deu meia noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, pumbogira apareceu Alaroe, alaroe, alaroe É mojubá, é mojubá, é mojubá Ela é o dara, quem tem fé nessa alebar É só pedir que ela dá Alaroe, alaroe, alaroe A mojubá, mojubá, mojubá Ela é o dara, quem tem fé nessa alebar É só pedir que ela dá Foi isso, gente Mais um vídeo aqui, ó, de que eu tô no ponto Esse aqui é uns pontos bem conhecidos Entendeu? E são pontos pra chamar as pombogira Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo, um queijo, uma flor de alface Até o próximo vídeo Tchau Tchau